Foram publicados hoje os editais de concessão de mais duas rodovias federais. A BR-163 no estado do Mato Grosso e trechos das BR-060, 153 e 262, que passam por Brasília, Goiás e Minas Gerais. Os 850 quilômetros da BR-163 que vão ser concedidos começam na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e passam por 19 municípios do Mato Grosso. A empresa deve investir mais de R$ 4 bilhões em obras de recuperação, conservação e ampliação da capacidade da rodovia. O valor máximo das tarifas de pedágio pode chegar a R$ 7,50. Os outros trechos que vão ser concedidos são das BR-060, 153 e 262. São mais de mil quilômetros que vão desde o Distrito Federal, passando pela divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. O investimento deve chegar a R$ 7 bilhões. O valor máximo do pedágio deverá ser de R$ 8,30. O leilão da BR-163 deve ser no dia 27 de novembro e o do lote das BR-060, 153 e 262 em 4 de dezembro. A previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, é de que os contratos sejam assinados em fevereiro de 2014.